Final meu, ao seu, ao nosso canal. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um drink bem legal. Eu prometi pro pessoal dar duelo essa granadinha que nós íamos fazer um drink e eu ia dar o nome desse drink de Kombi Amarela. Então a nossa Kombi já está estacionada e quem vai pôr ela pra andar sou eu. Primeiro nós vamos precisar pro drink, pessoal, bastante gelo. Aí, bastante gelo. Vamos dar uma pescada na taça. Vamos precisar também, pessoal, 40 ml de leite condensado. Aí o que eu vou usar pra preparar a nossa Kombi Amarela, pessoal? Eu vou usar o duelo Granada Citrus. Então nós vamos lá. Olha que maravilha. Mais um pouquinho. Outra mexida. Vamos misturar nosso leite condensado. Olha a cor que vai dando isso aqui, pessoal. Agradecer, meu amigo, meu irmão Diego, da distribuidora de bebida Dega Leal. O Luiz César, da Duelo. Vamos lá. Agora o drink que nós vamos deixar finalizar é a nossa Skolbix. Pessoal, essa aqui é a nossa Kombi Amarela. Um drink novo, um drink preparado com bastante carinho. Temos nosso canal no YouTube, Ricardo Drinks e Bebidas. Vai lá, dá um joinha, se inscreve, indique para os amigos, peçam drinks novos. Vamos provar? Nossa. Muito bom. Maravilhoso. Pessoal, está aí a nossa Kombi Amarela. Um beijo. Até o próximo vídeo.